Eu acho que eu vou fazer tipo a feiticeira, assim, ó. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita natalina de rabanada com um único item de Natal que eu tenho na minha casa, que é esse pano de prato. Então vem comigo! Não ficou legal, eu acho. Pra fazer essa receita, a gente vai precisar desse pãozinho, que é um pãozinho de banana, ele fica super fofinho, ó. Eu já ensinei aqui no canal, ó, vou deixar aqui pra vocês. É de microondas, muito prático. Coloquei aqui seis pãezinhos, mas você pode até fazer menos. Aí eu vou precisar de manteiga ghee, só pra untar a frigideira. Cravo e canela em pó. Eu vou jogar um pouquinho de essência de panetone, mas não precisa, só pra ficar com um gostinho mais de Natal mesmo. Leite de coco e eu vou colocar um adoçante, esse aqui é o estévia, mas pode ser xilitol também. Vai um ovo também nessa receita. Pra começar, eu quebro o ovo aqui. Vou jogar um pouquinho do leite de coco. Pode ser leite normal, mas eu gosto de usar leites vegetais. Um pouco da essência de panetone, que esse é opcional. Só de você colocar o cravo e a canela já dá um gostinho, assim, de Natal. Cravo, pouquinho de canela, que a gente vai finalizar com a canela também. E adoçante. Não, só um pouquinho de adoçante, porque o pão já é docinho. Aí eu vou misturar esses ingredientes, bem misturadinho. Aí se você quiser, pode jogar um pouquinho mais de leite, assim. E aí, pra quem não gosta de cheiro, de gosto de ovo, que já vai me perguntar, mas fica com gosto de ovo, coloca a essência. Se você não tiver de panetone, coloca de baunilha, porque dá uma quebrada no gosto e no cheiro de ovo, tá? Bom, agora a gente corta os pães ao meio. Eu vou fazer seis rodelinhas. Aí, antes de passar o pão aqui nessa mistura, eu vou ligar a frigideira e vou colocar a manteiga guia. Dá certo com azeite e óleo de coco também, tá? Então eu vou untar a frigideira com manteiga guia e deixar ela bem quente, antes de colocar as rabanadas lá pra grelhar. Então eu vou ligar e vou untar com esse pincelzinho, que eu adoro esse pincel. Eu acho muito prático. Ó, não precisa economizar na hora de untar, é gostoso porque a manteiga vai dar uma caramelizada, assim. Vai ficar gostoso, vai ajudar. Bom, aí eu coloco, ó, você dá uma afundada, aí deixa dar uma escorrida e aí coloca na frigideira. E faz isso com todas as fatias. Bom, agora a gente deixa ela ficar bem douradinho. Se quiser até pôr uma tampa pra ir cozinhando e depois vira. Vou falar, nossa, que ogra. Ela não tem nada de Natal, ela é estranha. O tempo varia muito, né? Eu sempre falo isso, mas você sempre tem que estar de olho. Cozinha tem que sempre estar atento pra ver se já tá bom, pra virar, se tá queimando. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Ó, se já tá queimando. Já queimou. É que daí o outro lado não vai ficar queimado, sabe? Agora vai grelhar o outro lado e já tá pronto. Super prático. Ó, sempre dando uma olhadinha pra ver se já tá no ponto. Aí eu gosto de passar mais uma manteiguinha aqui pra dar uma douradinha, uma corzinha. Vou tirar. Olha que belezura. Olha só. Queimado, gente, agora. Ah, é, mas é meio queimadinho. Bom, gente, eu fiquei papiando aqui e deu uma passadinha, deu uma queimadinha nas minhas rabanadas. Mas é só você ficar de olho, tá? Pra não passar do ponto. É bom pra vocês verem que isso acontece em qualquer cozinha. As coisas queimam, então a gente tem que sempre estar esperto e atento. Porque senão, passa do ponto mesmo. Aí pra finalizar, eu vou jogar a canela em pó. Eu não jogo açúcar, né? Lógico, mas eu acho que a canela já faz a vez já. Não precisa de açúcar. Ficou super gostoso. Super rápida de fazer, não tem segredo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam no Natal de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Vou experimentar agora. Ficou muito bom. Faça um em casa. Experimenta. Experimenta. Eu achei que podia ter doçado um pouquinho mais.